Minhas atividades de pesquisa envolvem pesquisa clínica e epidemiológica em doenças febris como malária, dengue, zika e chikungunya. E sou atualmente coordenador da rede de pesquisa clínica aplicada em chikungunya, a Replique, em que a gente congrega um grupo grande de pesquisadores em 11 cidades diferentes, atuando em diversas frentes no entendimento e no enfrentamento da infecção por chikungunya, isso financiado pelo Ministério da Saúde. Um dos aspectos importantes da pesquisa, principalmente da pesquisa em temas de saúde que causam epidemias, surtos e que causam grandes mares à população, é a perspectiva de criar evidências que podem modificar a forma como a gente entende e a forma como a gente enfrenta determinadas doenças. Nessa perspectiva, principalmente quando a gente conta com financiamento público, é muito importante vislumbrar como essas informações vão ser disponibilizadas para outros pesquisadores, para outros pesquisadores, para os gestores de saúde, os financiadores e para a população em geral com essa perspectiva de aplicação. Então, a nossa experiência na Replique é de, já desde sua fundação, ter como um dos princípios a disponibilização dos nossos dados, disponibilização dos nossos recursos, temos os protocolos, do conhecimento que é gerado aos gestores de saúde. Então, existe uma equipe do Ministério da Saúde que faz parte do projeto, faz parte da nossa rede nas discussões sobre decisões de caminhos da pesquisa, como utilizar os dados, de forma que a gente, chegando a achados relevantes, que eles possam ser aplicados e aproveitados o mais rápido possível. Sou professora da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília e pesquisa a temática da ciência aberta e outros fenômenos de democratização do acesso à informação. Em 2017, defendi minha tese de doutorado sobre a comunicação dos dados sobre o vírus da Zika. Os principais resultados dessa pesquisa foram comunicados em formato de artigo e submetidos a um periódico da minha área. Já na primeira rodada de avaliação, um dos avaliadores solicitou acesso aos meus dados. Ou seja, ao conjunto de evidências que sustentam os resultados que a minha pesquisa apresentava. De muitas formas, isso gera mais transparência e mais confiabilidade para os resultados que eu estava apresentando. Apesar de saber disso e de defender essa premissa, me surpreendi com o pedido, pois a prática ainda era incomum nas ciências sociais. Para compartilhar esses dados amplamente, precisei tratá-los de forma mais apropriada. Um dos desafios foi garantir a anonimização dos dados, ou seja, fazer com que os participantes da minha pesquisa não pudessem ser identificados a partir dos meus dados. Mas eu precisei fazer isso de uma forma que os contextos e informações valiosas para o entendimento da pesquisa fossem mantidos. Esse conjunto de dados tratados foi disponibilizado no repositório da minha universidade, a UNB. O repositório em questão ainda não é o mais adequado para receber os dados de pesquisa, porque ele foi desenvolvido para publicações científicas. Mas diante da necessidade, encontramos nesse repositório uma solução temporária e uma possibilidade de experimentar novos desdobramentos e aprimoramentos para os serviços que a instituição oferece. A ciência aberta é, sobretudo, um ato democrático. É um compromisso das instituições públicas em disponibilizar aquilo que foi gerado com recurso público para a sociedade. Hoje, a ciência aberta tem o foco na disponibilização do dado de pesquisa. Desde 2013, nós temos vivenciado um novo modelo de comunicação científica que tem o dado de pesquisa como elemento principal. E na Embrapa, nesse mesmo ano, quando nós vimos aí surgir a E-Science, nós iniciamos a construção do nosso primeiro repositório de pesquisa, o Geoinfo. Para construir esse repositório, esse processo de gestão de dados, foi necessário envolver diferentes atores, trabalhar a cultura organizacional, a cultura do compartilhamento e da colaboração dentro da nossa instituição. Nós ainda estamos trabalhando com isso. O processo é um processo vivo, exige que a gente esteja acompanhando as mudanças que estão acontecendo na nossa sociedade, as mudanças no campo científico. E é importante que esse processo seja vivenciado por todos os atores que estão direta e indiretamente relacionados ao fazer ciência, no nosso caso, espacial. Essa ciência que, para a Embrapa, representa o entendimento da dinâmica da agricultura no território brasileiro. Hoje, o Geoinfo está conectado a uma política pública, que é o Decreto 6.666, do ano de 2008, que instituiu no nosso país a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a INDI. A gente pode dizer que esse talvez tenha sido o nosso primeiro ato legal para se fazer ciência aberta no Brasil, a partir dessa política pública, pois a realidade é que a INDI é uma grande rede que conecta instituições que trabalham com o dado de pesquisa espacial, na medida em que essa rede coloca em conexão essas instituições e torna disponível para a sociedade o que essas instituições têm gerado dentro dessa área científica. Para a tomada de decisão e formulação de políticas públicas voltadas para a conservação e o uso sustentável e socialmente justo da biodiversidade, são necessárias informações qualificadas, informações baseadas em fatos e evidências que têm origem na análise e interpretação de dados dessa biodiversidade, suas ameaças e uso. Esses dados são gerados por pesquisadores que vão ao campo buscar registros factuais dessa biodiversidade. E é com base nesses registros, grande parte deles depositados em coleções científicas, em que o conhecimento atual sobre a biodiversidade foi consolidado. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro vem publicando seus dados sobre a biodiversidade de forma aberta desde o final dos anos 90. Em 2015, lançamos o Portal de Dados Institucional, consolidando a publicação online de recursos de informação e conjuntos de dados institucionais que hoje somam mais de 3 milhões e meio de registros, todos em acesso aberto. Acreditamos que, dessa forma, estamos contribuindo para fazer avançar o conhecimento sobre a nossa biodiversidade, proporcionando a formulação de políticas públicas eficientes e eficazes, voltadas para a conservação e o uso sustentado dessa biodiversidade. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro 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 O Jardim Botânico do Rio de Janeiro